E a gente já sabe que não pode e não deve mesmo reagir durante um assalto. Essa é realmente a melhor estratégia para evitar se machucar ou perder a vida numa situação como essa. Mas às vezes nem isso adianta. Na reportagem que abre o Fala Brasil desta quarta-feira, você vai ver que criminosos partem para agressão sem nenhum motivo aparente. Mas por que isso acontece? Vamos ver agora. Os ladrões chegam em duas motos. Eles apontam a arma e param a vítima no meio da rua. Na mesma hora, o motociclista é atacado. Mesmo sem esboçar nenhuma reação, ele leva coronhadas de um dos criminosos. O homem mantém a calma e se levanta da moto. Ele fica com as mãos para cima e novamente é revistado pelo ladrão. Depois, os quatro assaltantes vão embora com os pertences e a moto. A ação aconteceu em Peruíbe, litoral paulista. Em Santos, ainda no litoral de São Paulo, a covardia também rouba a cena. Um idoso caminha sozinho pela calçada. O homem da bicicleta percebe a oportunidade e faz a volta. O senhor tenta resistir ao assalto, mas logo passa mal. Ainda assim, o ladrão rouba os pertences e deixa o idoso caído no chão. Quanto mais indefesa a vítima, melhor. No Rio de Janeiro, a mulher sozinha apanha de dois homens durante o assalto. Primeiro, a moça é puxada pelos cabelos. Depois, ela leva um tapa na cara, vários socos. Chega a sofrer uma esganadura até ser jogada no chão. Tudo pela bolsa dela. Todo crime é uma forma de violência. Mas, em alguns casos, o excesso de brutalidade chama ainda mais a atenção. Eu estava levantando do meu assento para descer do ônibus. Ele se aproveitou desse momento, tirou o celular da minha mão. Ele não satisfeito me empurrou. Precisou me empurrar. Eu caí no ônibus e ele saiu correndo. Eu acho que é uma forma de defesa deles, né? Se eles usarem dessa violência, a gente vai ficar acuada e não vai fazer nada. Gostar de viver fora da lei, sentir desprezo pela dor do outro ou até mesmo prazer com o sofrimento alheio. Segundo psicólogos, todo assaltante tem algum grau de psicopatia. Um transtorno de personalidade, de difícil diagnóstico e tratamento. Os criminosos psicopatas são calculistas, disfarçam e se comportam bem em família, entre amigos e só mostram o pior lado, nas ruas. Quanto mais violentos e frios com as vítimas, mais doente é a mente. Às vezes, dentro de casa, a pessoa pode ser um lorde, pode ser a educação. Mas, fora de casa, eu sou um personagem e ali eu tenho que atuar. E, daquela forma, além de eu me sentir grande, eu tenho um prazer ali. Então, dificilmente você vai ver quem é violento fora, ser violento dentro de casa, porque ali é como se fosse uma profissão. De fato, todo ladrão quer intimidar as vítimas e a violência causa medo. Além de questões psicológicas, muitos assaltantes agem sob efeito de drogas que potencializam a agressividade. Segundo a psicóloga, geralmente, os chefes de quadrilha são justamente os mais violentos. Quanto mais violento eu for, além de intimidar a vítima, eu vou intimidar também quem está trabalhando comigo. Então, é um meio de eu colocar, assim, me respeitem. Esse motorista de aplicativo foi levado por criminosos no próprio carro. Ele apanhou por não ter dinheiro na conta. O homem acredita que só sobreviveu porque um dos ladrões acalmou os comparsas. E um que estava um pouquinho mais calmo, esse começou a falar com os caras, vamos deixar o coroa aí, vamos fazer nosso trampo, vamos deixar o coroa aí. E me largaram, né? Quem vive momentos de agressões e ameaças jamais esquece. Duas primeiras semanas é muito difícil ficar com aquela imagem, aquela cena toda na sua cabeça, aqueles caras gritando pra você, te chutando, te humilhando. É difícil. Depois que o tempo a gente precisa seguir com a vida, né?